Vem bola viajando, vai subir o Maílson, subiu com ele pra cortar o Xavier, tá sem goleiro o Sport, aí o Fagner põe a bola pro Ramiro, Ramiro olhou, tá sem goleiro, Ramiro pegou mal na bola. Você viu quem foi marcar o Ramiro na área, ou melhor, quem foi marcar o Maílson, o Ramiro, cara, o Ramiro tem 1,68m, o Xavier chegou cortando, aí a chance do Ramiro, olha a chance do Ramiro, olha o que fez o Ramiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri